Estimativas da Rede de Monitoramento de Autismo e Deficiências do Desenvolvimento sugerem que 1 em cada 36 crianças são diagnosticadas com a condição. De acordo com o relatório do CDC, publicado em março de 2023, 1 em cada 36 crianças aos 8 anos de idade é diagnosticada com transtorno do espectro autista. Esse número representa um aumento de 22% em relação ao estudo anterior, divulgado em dezembro de 2021, que estimava que 1 em cada 44 crianças em 2018. Em Santa Cruz do Capibaribe, o prefeito Fábio Aragão sancionou em 27 de agosto de 2021 a Lei 3.324, de autoria da vereadora Rosângela Santos, que institui o programa Conhecer Mais para Cuidar Melhor. O objetivo da lei é recenciar e cadastrar a população autista e pessoas com necessidades especiais e suas respectivas famílias residentes em Santa Cruz, para proporcionar o acompanhamento contínuo de tratamento, bem como a oferta de uma equipe multidisciplinar especializada e a entrega de medicamentos. A lei destaca ainda a disponibilidade de uma equipe multidisciplinar, composta com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, neuropediatra, nutricionista, fisioterapeuta. Detalhe, passados quase dois anos da sanção pelo prefeito Fábio Aragão, o censo ainda não foi realizado no município. Procurada por nossa reportagem, a assessoria de imprensa da prefeitura não deu informações e não respondeu o nosso contato. É importante frisar que em nosso município não há dados precisos sobre o quantitativo de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Portanto, o censo do autista é de grande importância para coletar informações sobre a população de pessoas com autismo em Santa Cruz do Capibaribe. Essas informações são imprescindíveis para o planejamento de políticas públicas e melhoria de serviços que atendam às necessidades dessas pessoas. No Brasil, o último censo do autista foi realizado em 2010 e estima-se que existam cerca de 2 milhões de pessoas com autismo no país. No entanto, especialistas em saúde acreditam que esse número pode estar subestimado. Já que muitas pessoas com autismo não foram diagnosticadas ou não foram incluídas na pesquisa. É importante que haja um esforço contínuo para aumentar a conscientização e compreensão sobre o autismo, a fim de garantir uma sociedade mais inclusiva para todas as pessoas com transtornos do espectro autista.